Bom dia, estamos aqui com o professor Carlos Damasio, que nos vai dizer qual é as novidades que tem na sua plataforma de gestão de imagens de satélite. Obrigado, bom dia por esta entrevista. Nós temos uma plataforma já há 3 anos no mercado, é talvez a plataforma portuguesa mais antiga no mercado, e para o ano vamos lançar mapas de rendimento relativos, especialmente para o milho, e também o novo tipo de imagilogia que nós vamos conseguir ter sobre as parcelas, nomeadamente estimativas de produção, variabilidade em cada parcela e não ao nível da exploração, novos gráficos, novas estimativas de erro, etc., de variação das parcelas, etc. Temos também, neste momento, para outras culturas, também estamos a fazer alguns testes de detecção das áreas que já foram colhidas, nomeadamente na área do tomate, que é muito interessante saber o que é que falta ainda colher. Portanto, temos uma série de nova tecnologia que está a ser desenvolvida e esperamos que realmente satisfazer os nossos clientes. este ano tivemos o problema de algumas imagens terem sido, não foram detectadas devido à quantidade de nuvens, a primavera foi muito nubulosa. Haverá alguma perspectiva de outros serviços ou de outros sistemas que possam compensar ou colmatar este problema da falta de visibilidade no dia do satélite? É complicado, é possível, e está estudado na literatura, mecanismos para estimar a partir de duas imagens o que é que aconteceu no meio e, portanto, é o tipo de tecnologia que também estamos a tentar colocar e testar para o ano no mercado. E também combina a informação de satélite distante, portanto, nós trabalhamos essencialmente com a informação Sentinel e Landsat e, portanto, é possível estimar umas imagens a partir de outros satélites e, portanto, compensar um pouco essa ausência de nuvens. Claro que nunca vai ser a verdade do que é que se passou, mas é uma boa aproximação, portanto, isso é realmente um aspecto muito interessante também que estamos neste momento a desenvolver. O agricultor gostava muito de saber a estimativa de produção, acha que estamos ainda distantes de termos uma capacidade de informar o agricultor ou uma associação de produtores da produção estimada da sua região, dos seus produtores? O que é que falta ainda para mais informação e mais certezas daquilo que estamos a obter? O problema da estimativa da produção é que nós temos aqueles novos satélites europeus, portanto, Sentinel, eles ainda estão a afinar os algoritmos e, portanto, nem todos os dados têm a mesma qualidade, portanto, ainda não está na versão operacional e, portanto, nós vamos precisar ainda mais de alguns dois ou três anos para conseguir realmente ter umas estimativas fiáveis de produção. Nós começámos a fazer as nossas primeiras estimativas no milho, são bastante interessantes e peço que vamos ter rapidamente, no prazo de dois anos, seremos capazes de fazer isso. Muito obrigado e ficamos aqui com as novas ideias, as novas possibilidades das imagens de satélites com a empresa VisaCrop.